Quem tá de frente o proibidor do rio Tem que respeitar Na baixada lá, quem não tá informado lá Os alemão botou a cara naquela porra lá Foi bala pra tudo quanto é lado Mas o justo da vitima e o paquete desse alemão fudido O justo da vitima e o paquete desse alemão fudido Put, 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 puteu Trega vai ficar aí Fudeu, estilo vai ficar aí Fudeu, o fiel vai ficar aí Fudeu, BN vai ficar aí O justo da vitima e o paquete desse alemão fudido O justo da vitima e o paquete desse alemão fudido Fudeu, FD vai ficar aí Fudeu, levado vai ficar aí Fudeu, indirena vai ficar aí Atrapa, atrapa, atrapa do justo da vitima e o paquete desse alemão fudido E rolou o maior guerrão antes lá Na baixada lá, quem não tá informado lá Os alemão botou a cara naquela porra lá Foi bala pra tudo quanto é lado Mas o justo da vitima e o paquete desse alemão fudido O justo da vitima e o paquete desse alemão fudido O, 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 o deus Trega vai ficar aí Fudeu, estilo vai ficar aí Fudeu, o fiel vai ficar aí Fudeu, BN vai ficar aí O justo da vinte mil pra que deixe alemão fudir Fodeu, SD vai ficar aí Fodeu, levado vai ficar aí Fodeu, de renda vai ficar aí A tropa, tropa do justo aqui vai ter melhor pedido Fodeu